Olá pessoal, estamos de volta em São Paulo na Top Form Academy com o André Andresso da Tetris BJJ. André, muito obrigado por receber a gente mais uma vez por uma videoaula. Ele vai mostrar hoje uma ótima sweep. Vamos ver. Vamos lá? O que vai ser André? Então vamos lá, vamos mostrar uma raspagem da minha guarda quando eu estou ganhando a esgrima aqui. Esgrimei. Você já ganhou a esgrima e tem opção das costas ou alguma raspagem na posição? Eu vou fazer a primeira raspagem. Soltei a lapela e entrego a lapela para a mão que está esgrimada. A outra mão, eu vou abrir um espaço aqui e jogar a mão lá por baixo, atrás das minhas costas. E vou fazer o domínio da sua calça, na altura do joelho aqui. Ele vai pegar a altura do meu chão, para que ele possa ter mais força para fazer o sweep. Agora eu tenho que jogar o meu ombro puxando, deixando minhas duas pernas para o alto aqui. Aqui eu já consigo raspar. Vou te projetar para frente. As duas pernas, tenho essa mão para levantar, essa aqui para puxar e a perna para bater. Joguei para lá e vou levantar. Que legal. Vamos fazer de novo. Eu tenho uma pergunta. Quando você entra aqui na mesma posição, você usa bastante essa puxada da lapela para me raspar? É porque é uma situação muito confortável. Aqui eu tenho um controle muito bom do seu quadrilho aqui. Criou espaço. Joguei a mão e dominei a calça. Jogo para cima para raspar. Aqui eu estou sem base. Isso. Agora você pode fazer uma base aí. Se eu fizer a base, o que acontece? Você faz a base, eu não consigo te projetar para frente. Aí eu vou voltar. Eu vou pintar, porque eu vou raspar e não estou conseguindo. E volta, vai para as costas. E já volta. Que legal. Então, faz mais uma vez, por favor, a raspagem. Não tem correal, por favor. Vamos lá. Esgrimou e pegou a lapela. Joga a lapela, faço o domingo. Joguei a mão por baixo e domino a calça. Joga para cima. Aqui eu pego totalmente em equilíbrio. É isso aí, muito legal. Vamos voltar ali. Vamos ver aí. Sempre um prazer imenso gravar com você. Prazer é meu. As condições são muito legais, a galera gosta muito. Eu espero que você tenha ainda mais sucesso. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui em São Paulo. Valeu, obrigado. Andrei e Andresa para o BJJ Club. Para mais vídeos, você pode se inscrever. Se inscrever. Obrigado por assistir. Até a próxima vez. Para mais vídeos, acesse BJJClub.com.br O maior site de vídeo-aulas de Jiu Jitsu do Brasil. Se você ainda não curtiu nossa fanpage, clique no ícone do Facebook e faça parte do clube. Até a próxima vez. Tchau. Tchau.